Isso, eu venho aqui, eu falo mesmo, então eu posso. Fala, tá lindo, era isso que você queria. Fô maravilhosa. Era isso que você queria. Maravilhosa. Eu queria competição entre duas mulheres pretas. Eu queria competição entre duas mulheres pretas. Não vem levantar militância em questão de afinidade, não. Não é isso, não. Não vem levantar militância em questão de afinidade, porque eu não sou obrigada a me dar bem com você. Nem eu. Bom, então você tá levantando pauta militante aqui, por quê? Porque se fosse assim, eu não me daria bem com o João. Não, aí você...